Mico de gravação é o maior barato, né meu camarada? Já sabe, não assistiu algum mico de gravação, perdeu alguma matéria? É só entrar no portal, tá tudo lá, www.fuzuenatv.com.br Esse é o canal e lá também você pode sugerir coisas novas, pode criticar, pode convidar a gente para ir ao seu evento, por que não? Entra lá, cara, fique à vontade. E agora a gente muda de assunto e parabeniza os aniversariantes da semana, a galera que participa do nosso Orkut, tem uma galerinha fazendo aniversário como sempre. Parabéns todo especial para o André Ricardo, Vinícius, Daniel Abud, Juliano, Priscila Oliveira, Meire, Ana Carolina, Karine, Dieguinho, Pathy e Daiane Pereira. Parabéns para todos vocês e ó, continuem ligados aqui no Fuzio E na TV. Eu queria mandar também um beijo todo especial para minha amiga Charlene, que manda vê-la em Caxias, tira onda. Charlene, um beijão, tamo junto, tamo junto. E agora vamos trocar uma ideia? Acabou o programa? Vamos ligar lá no Twitter, vamos dar uma tweetada maneira, a gente troca uma ideia bacana. E já sabe, se beber, não dirija e beba Security, que cura qualquer ressaca, meu camarada. Domingo que vem a gente está de volta aqui na CNT, uma da tarde. Fuzio E na TV? Vem ver que é bom demais. Fuzio E na TV? Fuzio E na TV?